Por que eles não ficam tentando mandar várias coisas dentro do buraco negro, pra ver se, tipo, alguma delas passa pra lá? Primeiro que o buraco negro, mais perto da gente, tá muito longe, cara. Se ele estivesse aqui do lado, com certeza já tinha mandado, entendeu? Fica mais longe. Milhares de anos luz. Milhares. Não dá, não dá. São milhares de anos viajando na velocidade da luz. Sim. Nem existe, né? Não existe. Então não dá pra... Não existe viajando na velocidade da luz, né? Não, existe, né? A luz viaja, né? Não, mas eu tô dizendo assim... Ah, o ser humano e tal, é outra coisa. Aí é complicado, né? Porque poderia dar um problema molecular nosso, não ia desestruturar tudo, né? Igual naquele filme da mosca? Não. Lembra? É um pouco assim? Claro que ele fez uma viagem, um teletransporte. Ele viajou, um teletransporte, uma máquina, é isso mesmo. Ele fez uma viagem, mas só que ele se desmaterializou. Quando você falou isso, que ia ter uma quebra molecular ou alguma coisa, o organismo me deu a impressão de... Mas você acha que é possível a gente viajar na velocidade da luz algum dia? O ser humano... Difícil, cara. Difícil a gente chegar até em alguma porcentagem da velocidade da luz, tipo 10, 20 é muito alta a velocidade pro ser humano, cara. Entendeu? Tem que ter o quê? Uma tecnologia que a gente não vai nunca... Falaram que a linguagem comum que a gente tem com outros extraterrestres e outros lugares é a matemática. São as leis da física. O que é igual no universo todo, né? É, que é uma coisa que é exatamente igual pra todo mundo, pra... Até dentro dos buracos negros? Aí não. Aí a gente não sabe o que acontece, cara. É, talvez seja o começo de todo o universo, né? Tem essa teoria aí, que o... Tem a teoria que a gente vive e o universo todo tá dentro de um buraco negro. E aquilo é o lugar pra sair. É. Aquela é a saída. É a saída. Então pra gente não ter... Ah, o que que tem pra... Não sei, cara. Porque a gente não consegue sair daqui, porque nós estamos dentro de um buraco negro. Tem essa teoria aí, famosa até. O pessoal fala isso, né? Faz sentido até. Ainda mais hoje em dia. É. Agora, o que acontece dentro do buraco negro, cara, não dá pra saber. Porque a gente tem ali um negócio chamado singularidade na física, entendeu? A gente tem uma massa muito grande, comprimida num volume muito pequeno, entendeu? Então, o volume, ele tende a zero. Tende a... Não é que ele é zero, mas ele tende a zero. E a massa é muito grande. A densidade ali tende ao infinito, que a gente chama. Entendeu? O... Vocês sabem que na matemática não tem divisão por zero, né? Você diz mil por zero. Um negócio que não existe. Aí o pessoal brinca que o... Pessoal não, né? O Einstein falou isso. Que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. Porque é a massa dividida por um volume que tende a zero. Entendeu? Então, o que que acontece ali? A gente não sabe. As leis da física funcionam? A gente não sabe. Será que tem que ter uma nova física pra entender? Também a gente não sabe, entendeu? Será que tem a biblioteca lá do Interestelar, tá lá dentro? Pode ser, a gente não sabe. Mas como é que sabem... Como é que dá pra saber essas outras coisas? Como é que dá pra se descobrir isso? Como que se descobriu isso? Como que se não dá pra chegar perto do buraco negro? Como que foi descoberto? Como que se descobriu um buraco negro, né? É, porque se não dá pra chegar nem perto, como é que você descobriu toda essa dinâmica da singularidade, de como a densidade funciona lá? Como é que isso é possível? É pelo telescópio? Pelo telescópio? Só aquele gigante? Então, mas aí essa história do buraco negro, cara, é muito legal, cara. Porque quem descobriu tudo isso sem ver nada foi o Einstein. Foi o Einstein. Lembra das estrelas que eu fui falando, né? Sim. Que tem uma massa, tal, não sei o quê. Ele foi simplesmente calculando. E aí ele chegou num cálculo que tem um determinado tipo de estrela, tamanho de estrela, que na hora que ela morrer, ela vai colapsar a massa dela toda dentro de um volume muito pequeno. O que vai acontecer aqui? A força gravitacional vai ser muito grande, muito intensa. Tão intensa que se você jogar um feixe de luz lá dentro, a luz não consegue sair lá de dentro dela. De tão intensa que é a força gravitacional. Isso aí o Einstein, cara, fez tudo, a conta, mostrou tudo sem ver nada. E ele até duvidava que essas coisas existiam. Ele até duvidava que isso existia. Mas tava tudo provadinho ali, tudo bonitinho. Entendeu? Porque ele fez toda a conta. E aí os anos foram passando. Tanto que buraco negro é até um nome que não é bom. O Einstein e o pessoal antigamente chamavam de estrela negra. Que é a morte de uma estrela que não tem mais brilho nenhum. Então vira uma estrela negra. Porque você fala buraco, né? Você pensa, você chega ali e tem um buraco. Você pensa que é uma coisa negra sugando... Um ralo, né? É tipo um ralo ou aquele negócio na água. Isso, redemoinho, né? Redemoinho, né? Exatamente. Sugando tudo pra dentro, cara. Exatamente. Mas não é assim. Não é assim. Entendeu? Ele é só uma região onde a força gravitacional é muito grande. E aí vieram várias pessoas, pegaram esse negócio do Einstein e saíram calculando. Aí um cara, um alemão, falou o seguinte. Ó, mas não é assim não, cara. Porque tem um raio em volta do buraco. A gente chama de horizonte de eventos. Aí, ó. É que você chega naquele lugar, você vai ser sugado pra lá, né? Passou do horizonte de eventos, não tem volta. Já era, não tem volta. Já era. Mas se você ficar perto do horizonte de eventos, mas fora dele, tá tranquilo. Você não tem nada que vai te puxar pra esse evento? Você vai ficar ali, cara. É evento horizonte? Evento? Como é que é o nome? É evento horizonte? Não, o nome é horizonte de eventos em português, né? Horizonte de eventos. Isso. Em inglês é... Event horizon, né? Isso aí. Tem até um filme. Pra variar. Tem filme, tem banda que tem esse nome e tudo. Ah, tem banda. Mas tem um filme que é sobre espaço e se chama Event Horizon. Você já viu esse? Não, esse eu não vi não, mas eu sei que tem. Com o Lawrence Fishburne. Ah, é. É de terror, né? Ah, é? Mas é legal. Esse filme é bombástico, cara. É maneiro. Você vai gostar. Ah, eu vou procurar pra ver. Ele é científico, mas ele tem coisas de terror também. Entendi. Tem no Prime, eu acho. Ah, é? O buraco negro, ele cresce? Ele continua expandindo ou ele se mantém sempre igual? Ele... O que é o buraco negro? O negócio dele é a massa, cara. É a massa dele. Vai crescendo. Porque ele vai engolindo matéria. Entendeu? Então, passou uma estrela ali. Vamos supor que ela passou e entrou pelo horizonte de eventos. Acabou. A estrela é consumida. Então, ele deu aquela crescida em massa, né? A massa dele aumentou o tanto da estrela. E ele vai consumindo matéria. Então, tem a matéria, tem parte da matéria que cai no buraco negro. Tem parte que não cai. Que fica ao redor dele girando muito rápido. Por isso dá aquele aspecto negro. Com aquele negócio em volta. Isso, é o disco de agressão. E é aí que você perguntou como que a gente descobriu, né? Foi por conta disso que a gente descobriu. É. Esse disco, ele gira muito rápido. E é muito quente. Então, a radiação que ele emite não é a luz visível que a gente vê aqui. Porque essa luz aqui, ela é relativamente fria, né? Aham. Uma coisa muito energética era raio-x. Quando uma coisa está muito quente, em alta velocidade, ele emite raio-x. E aí, o pessoal desenvolveu um equipamento. O pessoal calculou isso primeiro. Falou, cara, quando a gente tiver um observatório em raio-x, nós vamos conseguir ver isso. Aí, eles desenvolveram e tal, apontaram e viram esse disquinho em volta, cara. Emitindo raio-x. Aqueles buracos negros gigantes que acharam supermassivos. Isso. O que é isso? Toda galáxia tem no centro dela um buraco negro de 4 mil... O da Via Láctea tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Caralho, bicho. Mas é... Ele opera diferente dos outros? Não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que esse nosso não tem disco de acreção, que a gente fala. Esse nosso não tem... Ele é um buraco negro quietinho, tranquilo. Ele não tem essa coisa girando ao redor dele, entendeu? Qual é a preocupação em torno dos... Tem alguma preocupação dos cientistas em torno do buraco negro? Nenhuma, cara. Nenhuma? Nenhuma. Não é nenhuma ameaça um buraco negro? Não é nenhuma ameaça. Nós estamos tranquilos. Ele não se mexe? Ele não vai migrando para algum lugar? Ah, então. Aí você tem coisas atuais que mostram que tem alguns buracos negros menores que saem vagando pelo universo. Isso tem. E aí pode ser um problema? Cara, poder até pode numa escala de tempo aí. Muito grande, tá? Mas esse da Via Láctea, que está lá no centro da Via Láctea, ele está a 26 mil anos de distância da Terra. É um buraco negro considerado um buraco negro quieto, tranquilo, cara. Ele não se alimenta muito, entendeu? Ele engole uma estrela a cada 10 mil anos, mais ou menos, sabe? É a taxa de alimentação dele. É um Galactus sem fome. Sem fome. Tranquilão, né? Tranquilo, tranquilo. Tem buraco negro que se alimenta muito mais vorazmente, sabe? Come uma estrela a cada ano, por exemplo. É um negócio absurdo. É, o Tony quer fazer uma pergunta. Tony, tá com os negócios da câmera aí, hein? Ainda, mano? É, tem um hack. Mas deixa, mas deixa. Pergunta assim mesmo, tudo bem. Mas deixa eu só falar. Se um buraquinho negro desse pequeno vem para perto da Terra, qual é o dano que isso faria? Dá para você ter alguma contramedida contra isso, contra um buraco negro? A gente vai entrar no horizonte de eventos ou não? Se a gente se passou... É, vamos dizer que ele chega aqui perto desse prédio, vamos dizer. Isso aconteceria? Poderia acontecer? Poderia, poderia. Não. Cara, é aquele negócio. Dá para você criar artificialmente um buraco negro? Dizem que lá no CERN, né? Lá no LHC, lá na Suíça, você faz as interações ali tão energeticamente que pode criar por milésimos de segundo pequenos buracos negros. Até o pessoal tem medo do CERN. Não sei se vocês já ouviram isso, do CERN acabar com o mundo e tal. Porque ele gera esses pequenos buracos negros. O pessoal tinha medo disso tudo juntar e engolir a Terra, entendeu? Não é uma possibilidade. Não, não cai. Não tem problema, não. Caramba. Eu jurava que se tivesse um aqui, ele ia começar a sugar a gente, sugar tudo para o tempo. Cara, é porque ele fica... É que ele está ali, quietão lá dele. Ele é só uma grande atração gravitacional. Se você entrar num buraco negro, aí acontece um problemaço, cara. E se ele for pequeno, é pior. Isso que é o mais legal. É a tal da espaguetificação, que chama. Você vira um espaguete? Você vira um espaguete. Imagina que você vai entrar deitado num buraco negro. O seu pé vai começar a ser puxado violentamente. E a sua cabeça está para fora ainda. Então, o seu corpo vai virar tipo um espaguete mesmo. Você não vai ser rasgado ao meio? Começa a ser rasgado ao meio. É isso aí. Mas imagina que você não fosse rasgado, tá? Imagina que você pudesse ser esticado. Sim, alongado. Você ia virar um espaguete. No pequenininho, isso é muito intenso, porque a variação de um ponto para o outro, ela é muito violenta. Agora, no grande, não é. Porque no grande, você entrou um pouco, a diferença que a gente chama da força de um ponto para do lado, não é tão intensa como a no pequeno. Então, você conseguiria caminhar bastante dentro do buraco negro para não ter problema. É isso que o Interestelar mostra. Eles não entram dentro do buraco negro. Por que o cara não sofre a tal da espaguetificação? Porque é um buraco negro supermassivo. Então, você não tem diferença. Você consegue ir caminhando e andando dentro dele. Agora, se é um pequenininho, o pequenininho é problemático. Porque a diferença é muito grande, você é espaguetificado, que a gente chama. São sempre os menores, né? Sempre os menores, que são os problemários. Eu lembro. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão, me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí, eu?